E aí pessoal, beleza? Aqui fala Matsuel Godzilla, Crição, Matsuel Godzilla e Wetuzila. Então, eu perdi meu canal. Eu sabe, gente, eu perdi meu canal. Todos os meus canais... Eu perdi meu canal e esse outro também, eu vou mostrar. Essa aqui, eu perdi meu canal. Amanhã você, eu vou mostrar, eu vou fazer todos os meus canais, Crição, Vídeo. Muito importante, vai chegar o meu canal, tá certo? Então, é Crição, Vídeo. E se eu tá vendo aí, meu canal eu fui embora. Eu perdi meu canal. E aí, perdi. Eu lascou. Não tem fazer. Então, gente, aí, a gostar do vídeo, deixa o like, que é o canal. E você, já... Você... Eu perdi meu canal. Eu perdi meu canal. E esse todo tá bem. Então, gente, eu perdi meu canal. Agora, então, assim, ok? Então, é isso. Então, falou. A próxima... Fui. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.